A ideia não é explicar em termo underscore, como a gente viu isso já tinha ali um material, só que aqui a gente vai, talvez ter alguma dúvida, aprofundar alguma coisinha e depois eu vou fazer uma passada também nesse material para a gente lembrar um pouquinho, e essas estruturas, a recomendação sempre é que fica no local visível, depois aqui para durante mesmo a prática a gente olhar, ter uma inspiração, às vezes é só um símbolo, eu bato o olho assim eu já identifico alguma coisinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigada. 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 Uau, uau. Vamos lá. 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 Vamos lá.